Vamos falar do Vasco mais uma vez, o Vasco que já foi a nossa notícia hoje aqui no Bom Dia Fox, porque o Riasco se anunciou no Cruz Maltino, se anunciou, mas o Vasco ainda não confirma. Ele se anunciou, né? Daqui a pouco a gente mostra a foto. Você não tá entendendo? Vai lá no perfil oficial do Riasco no Twitter. A nossa produção vai colocar pra gente aqui mais uma vez. Mas agora nós vamos com notícias ao vivo. A Eduarda Pessnati marca a presença aqui no Bom Dia Fox. Eduarda, se anuncie aqui no Bom Dia Fox, companheira. Seja bem-vinda. Oi, Lívia. Bom dia pra você, bom dia a todos. O Vasco treina neste momento, nesta manhã de quarta-feira, aqui em Vargem Pequena, portanto longe de São Januário. Tem feito as atividades aqui neste campo alugado, porém com portões fechados a gente não vai poder acompanhar nenhum trechinho sequer da atividade. Hoje também nada de entrevistas por aqui, se bem que a entrevista coletiva de ontem já rendeu assunto pra vários dias. O presidente Eurico Miranda se pronunciou nesta terça-feira depois de uma nova decisão da Justiça que mantém inválidos os votos da polêmica Urna 7. Eurico Miranda negou que tenha se envolvido em atos ilícitos durante essas eleições e afirmou que vai recorrer até a última instância pra se manter como presidente do Vasco. Ele falava também sobre os prejuízos que essa indefinição política geram pro clube, não só prejuízos financeiros, mas também, obviamente, no planejamento do time para esta temporada de 2018. Uma prova disso, uma consequência disso, foi a saída do zagueiro Anderson Martins. Ele se despediu ontem do clube, talvez uma surpresa para o torcedor, mas não para o Vasco, já que o jogador e o Vasco vinham conversando desde o final do ano passado. O jogador estava insatisfeito com as condições financeiras do Vasco, com os salários atrasados e até com este ambiente político que deixa tudo muito conturbado por lá. Havia um acordo que se a situação não melhorasse, o jogador deixaria o clube. Foi isso que aconteceu. Eurico Miranda disse que existiria uma multa de 10 milhões de reais caso ele fosse pro Flamengo, mas não foi esse o caso. Anderson Martins vai pro São Paulo, vai defender o tricolor paulista nesta temporada. Ontem também o Vasco assinou a renovação de contrato do lateral Ramon. O jogador vai receber um ajuste salarial e o novo vínculo é de 3 anos. Lembrando que no ano passado ele passou por uma cirurgia no joelho, ainda está se recuperando e só deve voltar a jogar no mês de maio. Ontem o Ramon foi pra São Paulo se encontrar com o médico que fez esse procedimento junto de Luiz Fabiano, que neste início de temporada voltou a sentir dores no joelho. Só atualizando esse departamento médico, especificamente os jogadores com problemas no joelho, tem ainda o Kelvin, que deve voltar a jogar só em dois meses. E o Breno, este tem uma situação melhor, está totalmente recuperado, só precisa se recondicionar fisicamente pra voltar ao time. Quem deve estar voltando mesmo ao Vasco, como vocês diziam, é o colombiano Riascos. O Vasco fez uma proposta pro jogador, ainda não tem uma resposta oficial, né, sobre esse acordo entre eles, se vai dar certo ou não, mas nas redes sociais Riascos já respondeu, postou foto com a camisa do Vasco e entre os dizeres lá está Estou Voltando. Em sua primeira passagem pelo Vasco, ele fez 17 gols em 49 partidas e foi campeão carioca. É com vocês, é no estúdio. Valeu, valeu. O Eduardo Apicinati tá marcando aí o Vasco também de perto. Volta a qualquer momento aqui no Bom Dia Fotos com outras do Vasco, que tem um dia agitado, né? Obrigado, Duda. Tem um dia agitado aí ontem, né? Teve um dia agitado ontem com a saída do Anderson Martins, enfim, a possível chegada do Riascos. E informações importantes ali, hein, mano, da Eduarda Apicinati. O Kelvin, que já já vai estar à disposição no Vasco pra jogar. Enfim, chegou a ter um bom momento no Vasco. O Ramon, contrato renovado. E o Luiz Fabiano. Será que vai dar pro Luiz Fabiano? Depois de tantos problemas físicos, mano, você acredita nisso ainda? É complicado, né, Calheiros? O jogador de futebol, quando vai avançando com a sua idade, ele acaba tendo alguns problemas musculares. A perna do jogador, a musculatura, é como se fosse um elástico de cueca. Mas cedo ou mais tarde vai ficar frouxo e vai romper. Não é diferente com o jogador. Comigo, eu tô assim também, o peso da idade já tá com o jogo. Tá com o elástico frouxo, mano? Não, é o elástico frouxo não, mas... É o elástico do elástico, é o seu... É verdade, sabe aquela cueca que tem aquele elástico na cintura? Cintura, então, aí quando ela tá nova, você usa uma, duas, dez vezes, o negócio tá zerado. Vem, passou aí da trigésima lavada, meu irmão, o negócio já começa a ficar aquele negócio meio S, assim, sabe? Aí se você dá aquela esticadinha, se você estiver um pouquinho mais gordo, já era. E não utiliza a cueca, não precisa nem levar pra casa pra lavar, já joga fora que já era. A perna do jogador não é diferente, você estica um pouco mais e estoura. O jogador, quando tem uma certa idade, até desumana eu falar isso, mas é verdade. Luiz Fabiano não dá pra questionar aqui a qualidade técnica dele, ele é um jogador que faz muitos gols, mas o problema do Luiz Fabiano tem sido as frequentes lesões. Tomara que esse ano ele não tenha tantas, mas é importante a informação que a Duda trouxe, é a renovação do contrato aí do Ramon, lateral, que até a lesão dele tava jogando muita bola no Vasco, tinha sido um jogador extremamente importante, mas é triste também, ao mesmo tempo que a gente dá essa boa informação aí pra torcida do Vasco, a saída do Anderson Martins, que foi um cara que chegou, ajeitou a zaga do Vasco, foi um cara que, junto com o Breno ali, conseguiu meio que dar uma estabilidade pro setor defensivo do Vasco, o Vasco perdeu o jogador por falta de salários. Isso aí chega a ser inadmissível. Inclusive, inadmissível, chega a ser até tosco, esse comportamento do Eurico Miranda. Ô Eurico, já deu seu tempo no Vasco, você já teve a sua importância, você foi um cara vitorioso dentro do Vasco, mas hoje você tem sido uma âncora. Larga o osso, meu irmão. Novos ares, o Vasco não é seu, Eurico Miranda. Sai, já deu seu tempo. Ô Eurico Miranda ontem que foi pra coletiva de imprensa, foi conversar sobre a situação do Vasco, a tal da Urna 7, que segue se arrastando a novela, e o mercado do Vasco que tá agitado. O Mano chegou e causou, é que o Mano quebra qualquer um, porque não tem como segurar a risada. Você falou sobre a saída do Anderson Martins, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo do Anderson já no São Paulo, já falando como atleta do São Paulo, mas eu gostaria da sua opinião sobre essa nova tendência. O atleta se anunciar nas redes sociais, que a gente sabe que de vez quando um parente, um amigo atravessa o clube, uma esposa, né, e acaba soltando, e a imprensa, lógico, tá de olho em tudo. Riascos no Vasco, te agrada? Olha, Lívia, sinceramente sim. O melhor momento que eu tenho do Riasco foi no Vasco, inclusive fazendo aqueles gols, e fazendo aquelas comemorações, parecendo uma minhoca no sol, né, quando você joga uma minhoca naquele chão quente, que ela começa com o torcedor inteiro, era o Riascos, eu acho que ele vai acrescentar, cara, a torcida do Vasco tem pelo Riascos, um amor que a torcida do Cruzeiro não teve, por exemplo. Eu acho que o Riascos no Vasco vai voltar a dar certo. Mas vou te falar que eu super compreendo, eu super compreendo a torcida do Cruzeiro. Claro, claro. Ele pediu para sair de uma forma muito negativa. Ele forçou a saída. Fechou todas as portas, ele ofendeu o Cruzeiro, o time que ele defendeu, né. Tá aqui o post do Riascos aí, ó. Continha verificada. Continha verificada. O Vasco da Gama já assumiu o interesse, fez a proposta, mas não anunciou. E tá ali, ó. Galera, tô voltando, hein. Tá aí o Riascos posando, inclusive, com a camisa do Vasco, recuperando fotos do arquivo. Mas esse é um detalhe, né. Em meio a tantos problemas, o Riascos tá mostrando disposição pra voltar ao Vasco. Vai encarar as dificuldades e quer jogar no clube. Isso daí pode ser também um grande reforço. Vamos falar de quem saiu, que o Anderson Martins já realizou exames médicos e vestiu a camisa do São Paulo. O zagueiro falou pela primeira vez como jogador do Tricolor Paulista. Vocês são, Paulina? Quero falar pra todos vocês. Estou muito feliz de poder estar me unindo a essa grande equipe. Espero que seja um ano de grandes conquistas. Estou muito feliz de poder encontrar companheiros que já trabalhei junto, como o Diego Souza, o Petros, e os outros que vão encontrar lá. Vai ser uma satisfação enorme estar podendo servir e fazer o meu melhor pra que a gente consiga ter um ano de muitas conquistas. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.